Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo a música Eu Escolho Deus, do cantor Thales Roberto, beleza? Música simples de tocar, tá? Lembrando aí também que antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixe seu like aí também, tá bom? E lembre, a cifra está na descrição, link do curso para ser meu aluno aí na descrição também, beleza? Bom, vamos lá? Uma música que eu não sei cantar, mas eu vou passando aqui para vocês poucos acordes, Sol, Dó, Lá menor, em algum momento aqui vai entrar um Ré e um Sol com Si, não vai passar disso aqui, tá bom? Vamos lá, não tem introdução, já começa direto, então já vai começar direto no Sol aqui, E eu vou falando a letra, tocando os acordes para você ir se localizando, tá? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, Dó, tá bem? Então foi Sol, Dó, Lá menor, eu nasci para te chamar de pai, depois Dó maior e andar do seu lado. Volta para o Sol, Senhor, desde o ventre da minha mãe, Dó, cadê? Eu sou o povo exclusivo seu, Lá menor, sou o povo abençoado, Dó, se vivo, obediente, Sol, beleza? Eu vou passar aqui simplificado, depois eu mostro um pouco mais complicado, a outra parte, que é essa parte que vem agora. Dó maior, mas todo dia, né? Cai o Dó primeiro, né? Mas todo dia o pecado vem, aí um Ré. Me chama, Dó. Todo dia as propostas vêm, Ré. E me chama, Dó. Todo dia as tentações... Todo dia vem as tentações, Ré. Me chamam, Dó. Todo dia o pecado vem, Ré. E aí daqui vai para o escolho Deus, que vai ser... Eu escolho Deus, Sol. Eu escolho ser amigo de Deus, Dó. Eu escolho Cristo todo dia, Lá menor, tá? Deixa eu ver a letra. Já morri para a minha vida, agora vivo. Aí vem um Dó aqui, a vida de Deus. E aí, repete. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Tranquilo? E eu vou passar aqui uma ideia, tá? Primeiro, de um ritmo para vocês tentarem tocar aí. Vai que você toca sozinho no piano aqui, na igreja. Ou se você quer tocar em casa, tudo mais, tá? Então, ó. Mais uma vez. Tá, ó. Que é meio ruim contar e tocar, né? Tá? Mais uma vez, devagar. Beleza? Fazendo ela vai dar certo. Senhor, eu não sei pra te chamar de Deus. Eu não sei pra te chamar de Pai. Dá-te o seu lado. Senhor, desde o bem-vindo da minha mãe. Tá vendo? Ah, não sei nem a melodia. Vai começar a patifaria. Beleza? Então, pegar aqui, tá? Esse ritmo você pode segurar ele o tempo todo, tá? Agora, antes que eu comece a desandar o tutorial, vamos lá, ó. Eu vou repassando os acordes aqui, que eu quero chegar naquela parte mais tudo de O Pecado Vem, que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Então, ó. Senhor, não sei cantar, eu vou fazer tarará, tá? Beleza? Também, se você quiser fazer com pulsação, também dá. Beleza? Não sei essa melodia de jeito nenhum, gente. Agora, ó. Aqui é um Dó com sétima maior, tá? Ele pode ser feito assim, tá? Que aí, anteriormente, eu falei Dó, né? E Ré. Mas aí, dá pra fazer aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, tá? Então, ó. Mas todo dia o pecado vem. Tá? Eu acho que era. É, acho que é isso aqui mesmo. Tá? É um Ré com sexta com décima primeira, tá? E aqui é um Dó com sétima maior, tá? Aí, ó. Você pode tocar ele aqui, sabe? Tá? Aí você pode fazer, ó. É, tá? Nesse dedilhado aqui, ó. Beleza? Então, ó. Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Nessa ideia. Tá? Eu vou passar pra vocês, ó. Então, sobre o Dó com sétima maior, aqui, ó. Tá, ó. E segura, tá? Agora, sobre o Ré aqui, ó. Devagarzinho, ó. Mais devagar. Ok. Não é difícil, não, tá? Só treinar. De novo, ó. Beleza? Então, vamos de novo, ó. Pro Dó. Todo dia. Tá vendo? Beleza? Então. Todo dia. O pecado vem. Me chama. Não sei a lei. Acho que já até passei da quantidade. Beleza? Aí vai pro Escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora vivo. A vida de Deus. Agora só segurando o acorde. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Cadê? Eu escolho. Me perdi. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora vivo a vida de Deus. Beleza? Até aqui. Aí, quando entra a banda, dá uma mudadinha nas coisas, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Quando entra a banda, o que vai acontecer? Vai entrar aqui, ó. Senhor. Eu nasci pra te chamar. Entra um Sol com um Sim em alguns momentos aqui. Tá vendo? De Deus. Tá, então. Senhor. Eu nasci pra te chamar. De Deus. Tá? Se fosse no ritmo, né? Senhor. Eu nasci pra te chamar. É só um repouso no acorde, tá? Ó. Vou fazer mais uma vez, ó. Tá vendo? Aí vem pra cá. A estentia o Sol com o Si, né? Tá vendo? Só não tinha o Sol com o Si aqui de Dó pra Lá menor, tá? Então vai ficar aqui. Eu vou tocar devagarzinho pra você, ó. Senhor. Eu nasci pra te chamar. Agora é de amor, né? De amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Agora, ó. E andar do seu lado. Gente, música super simples, hein? Senhor. Desde o ventre da minha. Tá vendo? Sol com o Si aqui. Mãe. Dó. Eu sou povo exclusivo. Agora só com o Si. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Beleza? Aí daqui pra frente vai ter lá o... Mas todo dia o pecado vem. E me chama. Todo dia as propostas vêm. E me chama. Todo dia vêm as tentações. E me chama. Todo dia o pecado vem. Beleza? Aí agora a gente vai poder usar a mesma ideia do Sol com Si como acorde de passagem, tá? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. Sol com Si aqui, tá vendo? De Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora vivo a vida de Deus. Tá vendo? Mas eu escolho Deus. Aí tem uma parada que o baixo faz. Que é eu escolho ser amigo de Deus. Tá vendo? Vou passar pra vocês. Mas eu escolho Deus. Aí faz. Eu escolho ser amigo de... Tá vendo? Deus. De novo. Devagar. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de... Beleza? Fazer cantando aqui. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Vai ficar aqui, tá? Então vamos lá. Escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Beleza? Tranquilo? Eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida. Pra minha vida. Agora vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Eu tenho que olhar a letra, gente. Porque eu não sei cantar essa música. Agora vivo a vida de Deus, tá? Gente, é uma música bem tranquila, tá? Se você quiser usar a piano e pede, dá pra usar. Não precisa nem dedilhar tanto. Se você quiser fazer dedilhado, você pode fazer sim. Aqui, ó. No dedilhado simples vai, ó. Tá vendo? Aquela parte do pecado que eu fiz aqui, ó. Se você achar difícil, você pode tocar aqui, ó. Mas todo dia o pecado... Ah, aqui cai no dó, né? Mas todo dia o pecado... Pode tocar dó e ré, vai dar certo, ó. Tá vendo? Com o dedilhado mais simples do mundo, vocês conseguem resolver essa música aqui, tá? E qualquer iniciante consegue tocar ela, gente, tá? Ó, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Vou usar mais uns três minutinhos aqui. E vou passar ela tocando de forma simples, tá? Sem usar... Beleza? Deixa eu voltar a letra aqui. Vamos lá. De forma bem simples pra você que é iniciante, ó. Vou segurar o acorde, tá? E depois eu vou fazer o dedilhado, ó. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Vamos gravar. Beleza? 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 Agora aquela parte de o pecado vem, ó. Tá vendo? Fica bem fácil de tocar. Aí vem o Escolho deus Beleza, até aqui Vamos dedilhar Aquele dedilhado bem simples Beleza, vamos lá Vai, bastou de gira Música É pra escolha de Deus, ó. Tá vendo? Suave, suave. Pra você que é iniciante, tranquilo de tocar, tá? Ah, Willian, eu quero tocar um negócio mais arranjado, gente. Arranjado só pra quem tá no curso lá, que agora com as avaliações lá, o chicote tá estralando no ombro do povo. Você quer ser cobrado de estudar? Quer ter um professor pegando no teu pé? Então, é o que eu tô fazendo lá no curso lá, viu? Então, quem é aluno do curso que tá vendo esse vídeo aqui, vai poder comentar aí abaixo aí e dizer aí como é que tá o nível de avaliação lá dentro do curso. O pessoal tá tendo que tocar de verdade, tá? Pra poder avançar nos grupos. Eu fiz uns grupos por módulo, por nível e tudo mais. E o pessoal tá tendo que ralar pra poder avançar nesses grupos, tá? Então, dá pra fazer, né? Com os leeks e tudo mais, né? Dá pra fazer aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, você quer conteúdo pra estudar, entendeu? Em sequência, bonitinho, tudo mais. Você quer suporte, você quer ser avaliado, saber se seus exercícios estão sendo executados corretamente. Clica abaixo aqui, vem ser meu aluno, tá bom? Então, eu passo praticamente, nos últimos dias ainda mais, agora que a gente começou com as avaliações, meu, é o dia todo vendo aluno mandando vídeo de exercício, corrigindo, dizendo se tá certo, se tá errado, o que tem que melhorar, entendeu? Se você tá precisando desse tipo de conteúdo, não só conteúdo, de suporte, entra no link abaixo, tá? Vem ser meu aluno e você vai ter acesso a isso, tá bom? E também aí na descrição tem aí a apostila com os louvores cifrados aí, né? 125 louvores cifrados pra você baixar de graça. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!